Saudações a todos, se você está procurando um leitor de 6 polegadas que abre PDF e faz muito mais do que qualquer Kindle, então chegamos para o review certo. Hoje eu vou fazer o unboxing e o review do Polk 5, ou Polk 5 se quiserem, da Books, que é um leitor de 6 polegadas, de uma série que a Books, vejam, tem pelo menos 5 gerações. Se contarmos as intermediárias, como a Light e a Color, são quase 8 séries desse Polk, e ele é extremamente interessante, eu vou fazer uma comparação dele com o Polk 4 Light, que é um antecessor temporalmente, mas, pelo que a Books promete, o 5 tem algumas diferenças consideráveis. Então, nós vamos fazer esse unboxing e review, para vocês verem, principalmente, comparações de tamanho de tela e funcionalidades com PDFs. Então, eu vou, já durante o unboxing, fazer a inserção de alguns livros, para a gente poder ver como que ele opera propriamente com e-books de tamanhos variados, porque o grande diferencial desse e-books, de aplicativo da Books, é que ele consegue, mesmo em uma tela pequena, fazer recortes e configurações do PDF, que potencializam a leitura, algo que um Kindle, infelizmente, não oferece. Então, vamos lá. Bom, então, aqui, a Books até fez uma caixa nova para o Polk 5, uma caixa menor, feita do tamanho dele. O de 7.8 vem em uma caixa de 10 polegadas, assim como o de 10, e o de 13 ainda, eu não vi em uma caixa desse tamanho, mas, então, ele veio aqui nessa caixinha, com um case de proteção, caixinha rígida, por transporte, aqui no Brasil, feito pelos Correios. Faço uma menção aqui, a Books mandou esse leitor para a review, eu não vou devolvê-lo após a revisão, então, fica aí essa informação. Mas as opiniões, obviamente, continuam minhas, como em todos os outros reviews. Então, vale a pena perceber que eles mandaram um case, eu vou começar pelo case. Pode ser que tenha algum diferencial em comparação a cases anteriores, vou separar aqui. Não, não me parece que tem... Ah, sim, é um case magnético. Então, a gente já pode perceber que há uma diferença aí para um case magnético. Então, o primeiro case magnético de 6 polegadas, que acredito que não vai funcionar com o Polk 4. Então, esse é um diferencial em estrutura. Vou deixar o Polk aqui, 4 Lite, a título de comparação. E aqui a caixinha, propriamente, vamos ver o que esse Books vai oferecer. Então, o caixa é bem padrão, vem aqui algumas configurações, descrições aqui em idiomas diferentes, alemão, inglês, português não tem. Esse Polk, ele vai ser vendido no site da Books Brasil, que vai estar aí no link. Então, ele abre aqui. Em formato, ele me parece que é bastante semelhante ao Polk 5, ao Polk 4 Lite. Vamos ver aqui. Talvez, pela questão dos ímãs e mais bateria, ele seja um pouquinho mais pesado. Já consigo notar essa diferença, que é um pouco mais pesado. Então, eu venho com o cabo e com o conector aqui, para poder retirar o micro SD. Essa é uma diferença desse Polk 5, em comparação ao Polk 4. Ele tem um slot para micro SD. É, é um pouquinho mais pesado sim, mas veja a diferença. Aqui é uma tela com um detalhe de borda, sabe? Aqui está nivelado com película. Vou ligar ele aqui para ver, propriamente. A diferença é mínima de peso. Ele é assim, se for 20 gramas a mais, vai ser... 20, 30 gramas, vai ser algo já considerável. Então, vem com cabo USB-C, típico da Bux. O Polk Lite e o Polk 5, então, tem botões de ligar muito próximos aqui, né? Tem uma diferença muito pequena entre eles aqui. Quanto... Ele é um pouquinho mais grosso, o Polk Lite. O Polk 5, né? Mas ele é menor do que o Polk... O Polk 4. Então, vou fazer o Polk 4 e o Polk 5. O Polk 5 está em cima. O Polk 5 é um pouco menor. Um pouco mais grosso do que o Polk 4. Vamos ver aqui, propriamente. Vou colocar em português. Mas ele funciona... Eu gosto de usar, geralmente, em inglês ou alemão. São idiomas que eu gosto de praticar. Até porque quando o padrão acaba sendo o padrão no inglês. Então, fica mais fácil até para... Em dúvida de alguma tradução problemática. Vamos lá concordar, né? Faz parte. O horário... Vou colocar aqui o menos 3. Moral de Brasília. Não vou conectar nele na internet, não. Mas... Ele tem o Side Gestures. Que é feito pelo... Pelo software. Vale a pena. E... Vamos lá. Também eu gosto bastante desses... Gestures laterais. Bom. Configurando. Ó, rápido. Bem rápido. Diga-se de passagem. Bem rápido. Bom. Então... Ele é... Me pareceu bem rápido. Vamos tentar ligar aqui o pendrive. Para ver como que funciona o OTG dele. Acredito que vai funcionar assim. De primeira. Ela já avisa que vai consumir mais energia. Mas... Aqui já reconheceu. Vou copiar essa pasta aqui inteira. É uma pasta que está com 1.2 giga. A gente já pode ver até a velocidade da cópia aqui. Deixar aqui na raiz. Depois eu mexo. Vamos ver quanto tempo demora para copiar 1.2 gigas. Vamos ver. Enquanto isso eu vou abrir aqui o poke. O poke. A minha ideia é fazer uma comparação. De tamanho também. No mesmo PDF e o livro. Para vocês terem ideia. Obviamente. E pubs. Mobis. Vão abrir perfeitamente. Não tem nem o que discutir. Abre muito bem. Qualquer configuração. Que vocês possam imaginar aí. Para poder fazer. Propriamente. A melhor experiência de leitura. Para copiar 1.2 giga. Então. Demora um pouquinho. Em tamanho. Vocês já podem perceber. Que vão ter diferenças. 6 polegadas. Para vocês verem. Enquanto vai copiando aqui. Uma diferença. Terminou de copiar. Não foi tão lento assim não. 7 polegadas. Então. Como que uma polegada. Faz diferença. No tamanho. Só que quando você vai colocar. Na leitura assim. A diferença. É pequena. Eu geralmente leio. Os textos de PDF. Nesse formato. Nos leitores. Então. Já é um tamanho legal. E já quando vai pegar. Com o 7.8. O tamanho é. É considerável. 1.8 polegadas. Em relação ao de 6. Faz toda essa diferença. De tamanho. Vamos ver aqui. Propriamente. Como. Fica. Um PDF para teste. Vou abrir aqui. Ele não tem caixa de som. Então. Não vou fazer teste de caixa de som. Está claramente aqui. Sem nenhum. Eu posso até abrir o áudio. Para mostrar. Isso. Ele vai poder transmitir áudio. Pelo. Bluetooth. Sem nenhum problema. Está vendo. Sem caixa de som. Diferentemente do. Leaf. 2. E do Page. Que tem caixa de som. Mas. Esse é um detalhe. Eu acho que. Não é. Uma utilização primária. Desse tipo de leitor. A partir de 7.8. Isso acaba sendo um pouco mais. Pouco mais útil. Mas. Em relação. Vamos propriamente. A PDFs. Que é. O. O que a gente pode colocar aqui. De interessante. Uma ideia. Eu vou abrir. Um. Um PDF. Grande. Que é até da. Da minha tese de doutorado. Como que ele vai manipular. Se a gente colocar. Ele aí. É. Está aqui pequenininho. Se você for colocar desse tamanho. Ele vai. Ficar. Pequeno. Ele suporta. Reconhecimento de texto. Veja. Realmente pequeno. Não dá para ler desse jeito. Esse é o tamanho. Que o Kindle. Abriria. Ok. Agora. Um trick. Por conta da. Da própria. Configuração de aplicativos. Olha para você ver. O que é possível. Possivelmente. Ele tem. Giroscópio. Vou tirar aqui o pendrive. Para facilitar. A mobilização. Não. Ele não tem. Giroscópio. Automático. Poderia ter sido. Uma adição interessante. Vamos colocar ele aqui. Na verdade. Girado. Nessa posição. Então. O T. É que orienta. Para qual que você vai deixar. A posição. E você pode colocar. De modo contínuo. E. Retirar as bordas. Aí. A coisa. Começa a mudar de figura. E ele. Como ficou. Está com processamento. Melhor. Para o PDF. Aqui. Eu vou. Adiantar. Para texto mesmo. Para texto mesmo. E está. Bem fluido. Considerando assim. Que é. Um texto. Um leitor. Aí. De seis polegadas. De sete polegadas. Quando carrega. De sete polegadas. Propriamente. Vocês vão. Ter. Então. Ver que o dei dois cliques. Respondeu aqui. Rapidinho. É. Está bem. Responsivo. E para o tamanho de texto. Propriamente. Se você acha que está muito próximo da borda. Tem como você configurar. E criar um pouco de margem. O que. É. Realmente. Viável. Enquanto isso. Vou fazer o teste aqui. Com. O. Magnético. É. Uma boa pegada. Protege ele. Bem. Pensem. O tamanho de um bloquinho de notas. Já abre. Na posição. Sim. Ele realmente está. Consideravelmente. Mais. Responsivo. O de seis polegadas. Vamos pegar algum texto aqui. Que tenha. Do mesmo tamanho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tem. Revistas. Eu posso fazer o teste de revistas aqui. Umas HQ. Só para vocês verem como que ficaria. É preto e branco. Seis polegadas. Eu não recomendo. Não acho que vale a pena. HQ. A partir de sete polegadas. Fica legal. Porque. Veja. Está metade da página. Aí foi o resto da página. Aí foi o resto da página. Não é a mesma coisa. Se eu coloco. A visualização. Na vertical. Fica pequeno. Elegível. Sim. Porque. A resolução. É boa. Mas é pequenininho. Eu não estou. Pelo menos. Eu não estou acostumado. Com esse tipo de. De leitura. Nesse tamanho. Porque. Geralmente as revistas. São os 7.8. Por exemplo. Bom. É. Mas. É viável. Dá para. Para quem está acostumado. Com texto pequeno. Dá realmente. Para poder. Fazer a leitura. E qual que é a questão. De 6 polegadas. Né. Esse tipo de. De. Configuração. Que você vai fazer. De. Tamanho. Permite. Que você pegue textos. Até. Consideravelmente. É. Em. Formatos. Né. Um formato. Grande. E conseguir ler. Vou dar um exemplo aqui. De um texto. Em. Vamos ver. É um. EPUB. Esse PDF. Como eu mostrei para você. Já é um bom exemplo. O pior de todos. Os exemplos. Seria esse aqui. Que é um texto. De página dupla. Digitalizado. Cancelar aqui. Normalmente. Um texto desse. A gente consegue ler. Uniquitão. Somente. Em. Um leitor. De 10 polegadas. 7.8. Dá. É. Sem muita. Configuração. Mas. Qual que é a possibilidade. Aqui. Né. De fazer o que. Na navegação. Você vai fazer. Pode. Quando. O PDF. Já está reconhecido de texto. E é uma boa qualidade. Você pode fazer o reflow. Mas. Pode pensar. Nesse. Article mode. Aqui. Você vai criar. Modos. De leitura. É. Aqui está dividido em quatro. Quadrantes. Vão tentar fazer. Esse aqui. Na verdade. Girando ele. Vão girar. Ele aqui. Para esse formato. E aí. Aí. Os quatro quadrantes. Vamos ver como é que vai. Ele vai se comportar. É. Veja que isso aqui. É. É. Como se fosse a metade de um a quatro. Né. No PDF. É possível. Dá para ler. É aqui. Quando ele está assim. Nesse formato. Ele não permite navegar no texto. Só os quatro quadrantes. Aí. Fundamentalmente. Dos tipos de. Aqui. Ó. Ele vai. Para o resto da página. Dos tipos de interesse. Que o legislador. Então. Ele. Vai pegando. Induzir ao público. De consumidores. Ele vem a bordinha aqui. Mostrando. Onde foi cortado. Então. Isso aqui. Veja. Em tese. Você poderia pegar o pior tipo de PDF. Que é o de página dupla. Digitalizado. Em uma máquina simples. Ou no Xerox. E conseguir ler. E um. E está vendo. É um PDF que tem 40. É. E poucos megas. Ele está. Funcionando bem aqui. Esse mesmo PDF. Se eu tentar abri-lo. No poke. É. No poke. 4. Light. Ele não vai ficar a mesma coisa. Ele vai abrir. Vou cancelar aqui. Mas não vai ter a mesma fluidez. O que é que eu vou fazer aqui ó. Colocar na mesma configuração. Article Mode. Vai pegar os quatro quadrantes. Ao que me parece. Ele vai ficar. Ele vai ser menos responsivo. Ó. Vamos ver aqui. Vamos chegar na mesma página aqui. Para poder ver. Estamos. Vamos lá. Logo depois. Isso aqui. Deixar na mesma posição. Aí ó. Na posição. Logo depois. É. Vou colocar aqui. Na mesma página. Funções da marca. Ó. Passar o capítulo. É. Por incrível que pareça. O PDF. Quando ele fica carregado. Ele. Fica bem. Então. Mas. Para poder comparar aqui. Lado a lado. Né. Como que ficaria. Diria para vocês. Diferença de. É. Diferença de. Está com luz. Não. Está sem luz. Está. Também. Sem luz. Há uma diferençazinha. Na tela. Isso foi bom. De colocar o mesmo PDF. No mesmo arquivo. Há uma diferença. Não sei. Se vai ser possível notar isso no vídeo. Está mais. Acinzentado. Branco. E aqui. Um pouquinho mais bege. Do que. No 5. É. O que torna. Isso aqui. Um caso. De comparação. O mesmo PDF. No mesmo recorte. Vejam como que ele comportou. Diferente. Né. Com o Reflow. Aqui no 5. Ele já cortou. A página 27. E aqui. Ainda manteve. A página 27. O que torna. Por exemplo. Assim. A tela um pouco mais aproveitada no 5 do que no 4. Isso deve ser uma implementação de software. Que foi feita entre os dois. Até conferir se ela realmente. Realmente está desligado. Então ele tem aí essa questão. De. A tela do 5. Ser um pouco mais branca. Um. Cinza. E essa um pouco mais amarelada. Do que. É. O 5. Aqui é o 4. Né. O 4 light. Aqui é o 5. É. É. Mas vejam. Esse é o pior exemplo possível. De um PDF. Para poder abrir. Num leitor desse. Um Kindle. Vai abrir daquele jeitinho. Como eu mostrei para vocês. O Kindle vai abrir desse jeito. O que torna impossível. A leitura. Mas se você tem um software. Que implementa o recorte. Então. Começa a ficar. Viável. A utilização de 1 de 6 polegadas. Para esse tipo de. É. Leitura. E claro. Né. Ele vai ter. Acesso. A aplicativos. Pela Google Play Store. O 5. Ele já vem aqui. É. Com alguns aplicativos. É. Instalados. Propriamente. Você tem. Só que depois. Vem aqui. No. No próprio. Gerenciamento do aplicativo. Você vem aqui embaixo. Habilita o Google Play. Você vai. Tem que estar conectado à internet. E aí. Você vai ter que entrar. Com. Os dados. Mas o aplicativo. Já vai aparecer aí. Você vai ter que iniciar. A sessão do Google Play Store. Igual. Eu fiz aqui no 4. E ainda de fábrica. Ele não vem. Né. Isso é um. Você vai colocar. O acesso. E aí. Você vai ter um. Um ícone. Depois. Para. A Play Store. Você pode instalar aplicativos. Igual eu instalei. Aqui eu instalei. Basicamente. O Fodersync. O próprio aplicativo. Que eu uso. Para poder sincronizar. Os arquivos. É. Pro Wi-Fi. Mas é possível instalar. Tantos outros aplicativos. O Obsidian. O próprio aplicativo da Kindle. Você pode instalar. Sem nenhum problema. E abrir os livros aqui. O Scribd. Ou outros. Aplicativos. Que vão abrir. Propriamente. E books. Né. Em formatos. Dentro do aplicativo. Algo que você pode fazer. Com qualquer um dos. Dos books. A partir de. É. 2018. Todos os books. Vão fazer isso. Claro que. A questão de tamanho. Vai importar. É. Para. Tela. Né. Possibilidade de. Configuração. Né. De 10 polegadas. Vai ter. Uma. Diferença considerável. Né. De 10 polegadas. É muito mais. Do que o dobro. Aí. Efetivamente. Duas telas. Dessa. Já. Um de 13 polegadas. 13.3 polegadas. Ainda maior. Quanto. As. As possibilidades. Aí. De. De. Colocação. Acho que. Fique até. Desproporcional. Né. Mas. Só para poder dar. Uma ilustração. Né. Que que seriam. De 6 polegadas. Dentro de. 4 vezes maior. Facilmente. Então. É lógico. Que isso vai repercutir. No preço. E. Nas. Nas. Possibilidades. De processamento. Armazenamento interno. Né. Mas o fato da books. Ter colocado o micro SD. Aqui. Nesse. Polk 5. É algo muito interessante. Eu não mencionei. Acredito. Mas. É possível. Que você coloque o micro SD. Nele. É. De até 2 terabytes. Ele vem com 32 gigas. De armazenamento. Diferentemente do. Polk 4. Que vem com 16 gigas. De armazenamento. É bastante coisa. Né. Considerando que. Que livro. Você vai poder fazer. A sincronização em nuvem. Por exemplo. Eu já digo que. É o suficiente. Usar com 16. Você não vai colocar. Nenhum audiobook. Nenhum vídeo. Etc. Mas. Essa possibilidade. De colocar. Micro SD. Para livro. Você pode colocar. Essa biblioteca inteira. E não se preocupar. Com mais nada. Quanto. Ao armazenamento. Isso é um padrão. Desde o Leaf 2. A gente já começou. A encontrar. A questão do micro SD. De forma recorrente. Nos equipamentos da Box. Então. O Polk 5. Agora está. O Polk Air. 3 Color. Já está. Também. Com micro SD. O Note Air 2. Ainda. O Nova Air 2. Ainda não. Foi. Atualizado. Para esse padrão. Mas acredito. Que no próximo. De 7.8. Já vai ter. Também. O micro SD. Acho que. Isso é uma tendência. Da Box. A partir de agora. Para poder ver. Essa expansibilidade. De memória interna. Pelo próprio usuário. Se o usuário quer. Ele coloca o micro SD. E vai se divertir. Com isso. Propriamente. Enfim. Qualquer dúvida. Coloque aí nos comentários. Quais são. As questões. E curiosidades. Em relação a esse. Polk 5. E. Estamos aí. A disposição. Até mais.